A DRAGUNTA Ei, Max, Sheila, O'Brien! Come here, Walt! O, ê ê ê ê ê ê, esse aí é meu filho! Eu vou de vez! É acho que é meu filho sim! Olha o Juliette ali! Oh, me serve, Mr. Catra! Mas bem que ele poderia passar uns dias lá em casa Pra aprender o que é musical de verdade, né? Olha o que tu tá falando! Você tá cagando lá! Se liga, Mika chega, porque o papai chegou O foguinho é melhor que o rock, anima os parceiros Vocês só cortam os puços e choram de Deus Tudo mais isso vai gostar? Só vem que vem que cã, no teu chão só me suar Do cabelo mansão Já manjei tua filha de uma, ela gosta de um legal Ela dá pra nós, que nós é patrão Alguém te diz pra mim, o que diabos ela canta Porque essas rimas aí foram feitas por uma anda Eu já cantei com Bonibó e todos os cantores chamam Mas o top que cê cantou foi o Kleber Mambam Olha, essas funkeirinhas tão chapadas de Senhégas Por isso, nenhuma delas moves like Jack Diz que comer a mulherada ou o gostinho de pêlos Tu só pega as empregadas e eu as modelo Pegas modelo? Elas que te clome Vem pra mansão, caralho, filho da puta Tu é muito perfil, sete uva, sete Se você não sai por mim, é capaz de eu ficar estéril Eu tenho muito estilo, sente só o meu cordão Tu parece o Via de Rui, sete, sete, sete Não vou mais ficar aqui, nessa lenga lenga Enquanto tu faz o Red Bang Eu faço Red Bang Eu faço Red Bang Sou mal rockeiro no planeta Tuas letras só tem bolseta No meu chão as moça atenta, tu se acaba na punheta Ai, eu não lê diferença do funk pra vomitu Fala que é um comido, mas na verdade é um palmitu Minha música temporal é pura inspiração A letra que tu canta é prazerá de caminhão Ai, uma legenda pro rock, pego mulher de falar no Rui Respect me, Catra Eu posso ser seu pai Eu posso ser seu pai Respect me, Catra Eu posso ser seu pai Olá galofritenses A Kanui ta com uma promoção onde os moletons e jaquetas estão com 50% de desconto E olha que não são aquelas promoções onde o agasalho está com 50% e outros 10% Tem muito agasalho barato É hora de comprar Clique no link da descrição e aproveite Não vou mais ficar aqui nessa lenga lenga Enquanto tu faz o Red Bang Eu faço Red Bang